Olá pessoal, o Hashcat é projetado para quebrar hashes de senhas. Ele é muito útil para testes de segurança, nos ajuda a analisar vulnerabilidades relacionadas às senhas. Ele suporta vários tipos de ataques, cada um com sua abordagem e suas vantagens específicas, mas o uso dele pode se tornar um pouco mais complexo, especialmente ao lidar com máscaras e parâmetros avançados, regras. Então para ficar mais objetivo, nós vamos ver aqui três tipos de ataque hoje. Ataque de dicionário, ataque de força bruta e um ataque híbrido. Então vamos começar pelo ataque de dicionário. A primeira coisa que a gente tem que ver é qual dicionário a gente vai utilizar. O dicionário é uma lista de palavras, né? Então eu vou usar um aqui que eu já tenho no sistema, que está aí na pasta USR Share, Word Lists. Deixa eu abrir aqui. Que é esse aqui, o arquivo rocku.st. Já é um dicionário, é uma lista de palavras, né? Deixa eu só dar um quieto para a gente ver como é que é o arquivo aqui, ó. Repare que é uma série de palavras de senha para determinadas, que assim o hashcat faz o hash de cada uma delas e compara com o hash que a gente fornecer. Ele consegue fazer uma quebra por uso de dicionário. Então deixa eu cancelar aqui. Deixa eu limpar a tela. Eu poderia criar meu próprio, fazer minhas palavras ou baixar novos da internet. Ou, por exemplo, usar o crunch. O crunch faço aqui entre 8 e 12 caracteres, por exemplo. Escolho os caracteres que eu quero que ele gere, né? E uma sequência de números, por exemplo, da forma como eu escolher. E faço uma lista aqui, ó. Aí ele vai criar. Ele vai criar, assim, ó. Repare que deu muitas linhas, né? Com base dos caracteres que eu determinei aqui. Eu até vou cancelar porque não é o objetivo agora. Deixa eu só ver se a gente visualiza. Para ter uma ideia de como ele ficaria. Olha, ele vai criando por linha todas as possibilidades que ele encontrou. Mas isso aqui não é o que eu vou utilizar agora. Eu vou utilizar aquele Roku que a gente já tem predeterminado. Deixa eu limpar a tela aqui. Deixa eu voltar para a pasta que eu estava antes. Então, agora sabemos qual é o dicionário que a gente vai utilizar. Eu tenho que pegar o hash que eu quero quebrar agora. Então eu não tenho já um arquivo de hash aqui. Mas eu vou gerar um na hora para teste mesmo, né? Vou fazer um printf aqui, por exemplo. Qualquer coisa, assim, ó. 1162 pass. Um número e uma palavra. Como se fosse uma senha, né? Vou gerar um MD5 para ele. Vou salvar no arquivo. Não. MD5 hash. TXT. Só para a gente visualizar melhor. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Para a gente ver como ele ficou. No final eu vou tirar aqueles cartéis e deixar só o hash mesmo. E vou tentar quebrar ele aqui. Poderia ser uma lista de hash, né? Mas isso também vai aumentar o processamento. O processamento depende muito do hardware disponível, né? Especialmente da GPU. Sua unidade gráfica, né? Então vamos tentar aqui, ó. Vou limpar a tela. Então vou fazer o comando. O hashcat. Coloco o parâmetro A, que vai determinar o tipo de ataque. O zero é o ataque de dicionário. Coloco o parâmetro M, que vai determinar qual algoritmo que eu quero, né? O modo. Colocar o zero, que é do MD5. Já que eu fiz o MD5 aqui. E o arquivo que eu criei, né? Ou poderia ser o próprio hash aqui também. E vou colocar o caminho do dicionário. Já que eu não tenho ele e salvo na mesma pasta, né? Tá na pasta WordLists. RockU. Esse aqui. E enter. Ó, ele vai começar a quebrar. Até ele mostrou que tá em kernel puro aqui. Eu posso otimizar depois. Eu posso colocar o O pra otimizar. Vamos ver se ele consegue quebrar. Talvez ele demore um pouquinho. Ó, já quebrou. Bem rápido. Ele já mostrou aqui na tela aqui, ó. Ele mostra nesse formato, ó. O hash e aqui a senha que era referente a ele. Aqui o relatório. Podemos dar uma olhada rapidamente aqui, ó. Que ele quebrou. Que o modo ali era o zero para o MD5. O alvo, né? O hash que eu tinha. Que o kernel puro, né? Isso tende a ser um pouco mais lento. Mas eu posso otimizar também. A velocidade aqui, ó. Em 1692 kHz por segundo, né? O progresso dele em relação ao arquivo. Quanto usou, quanto que faltou, né? Os próximos candidatos ali. É um relatório. Simples de que ele conseguiu quebrar. Então vamos ver aqui. Eu também posso botar o mesmo comando. Botar o parâmetro show. Que ele mostra ali também, ó. Já está carregado. Ele pode mostrar. Bem simples. Esse é um ataque de dicionário. Deixa eu fazer com um SHA256. Porque o MD5 e o SHA1 já são algoritmos obsoletos, né? Já não são mais seguros. Nem recomendados. Porque ele já possui vulnerabilidades conhecidas. Como a facilidade de criar colisões, por exemplo. Onde duas entradas diferentes acabam gerando o mesmo hash. Então vou tentar com o SHA256 aqui, ó. Printf. Vou fazer... Pode ser uma informação qualquer aqui, ó. Vou mandar aqui, ó. Pass. E vou fazer um SHA256. SHA256. Sun. E vou salvar no arquivo. SHA256. Hash. Em txt. Eu vou só editar o arquivo ali, né? Pra gente ver se deu tudo certo. Ó, vou limpar também no final. Deixar só o hash ali. Vou tentar. Tá. Agora eu vou fazer um ataque com o SHA256, que mudou o modo, né? Deixa eu limpar a tela aqui. Então é hashcat. O tipo de ataque é o zero, porque é dicionário. O M, que é o parâmetro do modo, eu coloco agora 1410, que é referente ao SHA256. Isso está na documentação do hashcat. E vou fazer agora o arquivo, ó. O que eu quero é esse cara aqui. E vou colocar ali o caminho da pasta onde está o meu dicionário. Poderia ser no local também. Pode trazer pra mesma pasta, né? Vamos ver se ele consegue. Como eu estava em kernel puro antes, eu vou colocar o parâmetro, o traço O maiúsculo, que é pra ele fazer a otimização de kernel, assim, o desempenho é um pouco melhor. Me gerou um erro aqui, ó. Não carregou. Faltou um separador. Então, um separador. Vamos colocar ali, ó. Deixa eu limpar a tela. Nano. Aqui, ó. No final do arquivo, eu vou colocar um separador. Dois pontos, que é pra identificar o fim do hash, né? Salvando. E lá, o mesmo comando. Enter. Ó, já começou a processar. Vamos ver se ele demora demais. Eu quis fazer um mais simples, assim, pra ver se ele consegue fazer em tempo real aqui. Senão, ele demora demais. E o desempenho vai depender muito do seu processamento, né? Já conseguiu quebrar aqui, ó. Aqui ele mostrou o hash e a senha. Foi até bastante simples pra ele. Terminou. Concluiu. E aqui ele já mostrou, ó. Ó, o canal otimizado agora, né? Que eu utilizei o parâmetro, ó. A velocidade ali, né? O progresso, como é que foi. Bastante simples. Esse aqui, basicamente, é um ataque de dicionário. Então, vamos ver agora como é que ficaria pra fazer por força bruta. Força bruta, eu não vou utilizar o dicionário, mas sim uma máscara. Porque eu vou ter que tentar identificar caractere por caractere. Então, eu posso tentar gerar um mais simplesinho aqui, ver se ele pega, por exemplo, printf, vou fazer assim, a, b, c, d, e, 5. E vou fazer um md5 desse cara aqui, md5, sum, e vou salvar pra aquele mesmo arquivo lá. Deixa eu só editar o arquivo, né? É md5. E no final ali, eu vou tirar aqueles caracteres. Saiu salvando. Agora, eu vou executar um ataque por força bruta. Eu já coloquei uma senha pequena aqui, que é pra gente poder fazer uma máscara bem simples. Pra ficar fácil de entender mesmo. Então, vamos lá. Fica assim, ó. Hash cat. Aí, eu coloco agora o tipo de ataque muda, que é o número 3, que é de força bruta. O m, 0, porque eu tô usando o md5. Vou carregar o arquivo ali. E agora, eu vou colocar a minha máscara. A máscara pra ele tentar a força bruta. Eu vou fazer bem genérico aqui agora, ó. Vou colocar 5A com o símbolo de interrogação, que é pra ele tentar todos os caracteres da tabela ASCII. Pra cada um. Como é pequena senha, assim, fica mais fácil. Menos processamento. Vamos ver se ele vai aqui, ó. Enter. Tá processando. Já quebrou. Bastante simples até, né? Mostrou ali o relatório ali, ó. Aqui tá a senha, ó. Aqui quebrou. O modo zero, né? O alvo, data. Que não é o puro ainda, ok? Mas aqui, ó. Mostrou a máscara que eu usei. E que ele concluiu, né? Perfeito. Então, isso aqui ficou bem simples de entender. Só que eu vou mudar um pouquinho. Agora, eu vou tentar com o SHA256. E vou colocar um pouquinho diferente a senha pra gente colocar uma máscara junto ali. Isso sabendo a senha. Sabendo mais ou menos como é que é a senha que eu quero, né? Então, eu vou criar um aqui, ó. Printf. Fazer, por exemplo, senha com S maiúsculo. Arroba 123. Tá? E assim, por exemplo, vamos fazer um outro número ali, ó. Senha 321. E aqui eu vou fazer um SHA256. SHA256. Sum. Né? E vou salvar num arquivo. SHA256. Mesmo que eu já tenho lá. Pode ser. Solvente. Vou só editar o arquivo lá. E no final, vou ajeitar lá. Vou colocar um separador também. Saiu salvando. Então, aqui eu já tenho o meu hash. A minha senha. Como eu sei que a senha tem essas características aqui, eu vou tentar montar uma máscara parecida que é pra facilitar o processamento, né? Pra facilitar a quebra. Quanto mais otimizado, mais específico eu for, melhor. Que eu vou economizar do meu hardware, do consumo de energia, próprio aquecimento do hardware, né? Então, vamos lá. Vou montar o ataque. Hash cat. O tipo agora com o A é o 3, porque é força bruta. O parâmetro M agora é 1410, porque é do SHA256. Agora eu vou colocar o arquivo que eu quero. Vou só colocar o parâmetro de otimização pra ele ser um pouco mais rápido, melhorar a performance, né? Vou carregar o arquivo que é o SHA256 ali. E vou colocar também a máscara, né? Só que eu vou montar uma máscara um pouco mais específica. Eu sei que a primeira é maiúscula, então eu já vou tentar com o U de uppercase, que é a letra maiúscula. A gente vai tentar com essa letra aqui. Depois eu vou colocar ali mais 4, 4 de lowercase, ó. Que é a letra minúscula. Que seria a palavra 100. Eu vou tentar pegar a palavra 100, que eu vou colocar um arroba. Então, eu já estou criando uma máscara específica. E já vou colocar os dígitos ali, ó. Então, essa é uma forma de criar máscaras, ó. Eu posso criar uma série de máscaras pré-definidas e salvar em um arquivo. Eu vou dar um Enter. Já começou a processar. Ó, agora ele está processando. Eu vou aguardar um pouquinho. Até o Watchdog aqui já me mostrou que ele tem um gatilho para 90 graus. Se ele processar e aquecer demais o hardware, ele interrompe o processo. Que é para proteger o meu hardware, né? E evitar a queima do processamento. Então, eu vou dar mais uns segundinhos. E ver se ele consegue quebrar com aquela máscara que a gente usou. Porque quanto mais hash eu tiver, maior for, mais demora. Aqui, já quebrou, ó. Até porque não é muito complexo. Eu coloquei uma máscara bem específica. Então, aqui, ó. Quebrou, né? 1.410, porque daí é o SHA256, né? O PES mais CELT. Até não usou o SALT ali. Porque o SALT é um valor único que é combinado com a senha. Quando a gente faz, assim, um hash, né? Principalmente para salvar um sistema. Isso antes de aplicar a função hash, né? Colocar esse número junto. Isso faz com que os hash sejam mais seguros. Pois mesmo senhas iguais, aí vão ter códigos diferentes. Graças a esse SALT aí. Sem essa proteção, hashes iguais podem ser facilmente quebrados, né? Então, beleza. Isso é uma forma de máscara. Até eu quero mostrar aqui para vocês. Que se por acaso não souber fazer máscara. Não tiver nenhuma noção da senha. A gente pode buscar uma máscara pré-determinada. Por exemplo. Bah, usr, share. Aqui na pasta do hashcat. Acho que eu tenho em masks. Ali, ó. Deixa eu dar um ls. Aqui tem máscaras pré-definidas. Eu posso usar uma dessas aqui, ó. Deixa eu ver uma delas, por exemplo. Aqui, deixa eu abrir, ó. Rock U3, isso aí, pode ser. Olha, já vem um arquivo grande com várias máscaras pré-determinadas. Isso vai me ajudar a quebrar as senhas que eu não sei como é que está a disposição delas, né? Posso fazer como eu quiser, mais pré-definido. Ou utilizar esse arquivo aqui. Fica muito mais simples, né? E agora, para terminar, vamos ver uma forma híbrida. A forma híbrida, ele vai juntar as outras duas formas, né? Com palavras, com dicionário. E também com força bruta, com uma máscara. Então, deixa eu só voltar para a pasta que eu estava ali. Então, eu acho que eu vou criar um outro aqui. Print F. Vou colocar também agora um... Fazer um SHA256, por exemplo. Um guest pass. Fazer assim. E aqui eu vou fazer... Mas vou colocar uns números também. Colocar algum numerosinho ali, por exemplo. Ver se ele pega, assim. E aqui eu vou tentar fazer... Agora, primeiro eu vou salvar, né? O meu hash. Salvar um arquivo aqui. Deixa eu também editar esse arquivo. Para no final ajeitar ali. Que poderia ser uma série de hash, né? Mas se eu fizer demais aqui, não vai dar tempo da gente ver a execução concluir, né? Tem que ser um por vez mesmo. Assim a gente consegue enxergar em tempo real. Eu já tenho o meu hash. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma forma híbrida. Onde eu vou juntar um dicionário e também uma máscara. Então, fica assim, ó. Hash cat. Deixa eu limpar a tela para melhorar a visualização. Hash cat. Aí eu vou colocar o tipo de ataque agora que eu quero. O 6. Por que o 6? Porque é a forma híbrida. Onde eu vou testar o dicionário e em seguida uma máscara. Se eu inverter, tentar a máscara antes e depois o dicionário. Aí eu troco aqui e coloco o parâmetro 7. Então, eu vou testar um deles só apenas. O 6 mesmo. Aí o que eu vou fazer também? O modo. Que o modo agora eu vou colocar 1410. Que é referente ao algoritmo que eu estou utilizando. Que é o SHA256. Vou colocar um O. De otimização do hardware, né? Para melhorar um pouco a performance. E vou colocar o arquivo que eu tenho o hash. E vou colocar agora o dicionário e depois a máscara. Por isso que eu coloquei a opção número 6, né? 7 eu faria invertido. Colocaria primeiro a máscara. Então, vamos lá. O caminho da... Vou usar o mesmo dicionário que eu estava utilizando antes, né? Share. Word lists. Rock you. E agora eu coloco de forma híbrida uma máscara. Comecei que eu tinha uns caracteres ali, ó. Eu vou colocar assim, ó. Dígitos. Eu poderia colocar a máscara de forma complexa também. Como eu achar melhor. Vou colocar bem simples, que é mais para questão do entendimento. Para a gente poder visualizar, né? E enter. Ele vai começar a processar. Vamos ver se ele demora muito para quebrar. Até fiz bem simples assim para tentar ver... Ver que ele quebre agora, né? Que ele quebre em tempo real para a gente poder acompanhar aqui. Vou dar mais uns segundinhos aqui. Repare que ele mostrou que tem um gatilho aqui do Ash Talk para 90 graus, ó. Isso é bastante importante, né? Porque se eu tiver um processamento muito longo aqui, aquece bastante. Então, é importante uma máquina dedicada a isso. Principalmente uma máquina com processamento gráfico, né? Porque sem processamento gráfico, o processo vai ser mais lento. Olha, já quebrou. Já quebrou. Bem interessante. Aqui ele mostrou o hash SHA256, que é bem grande, né? Tem mais caracteres mesmo. E aqui a senha, ó. Encontrou. Bem simples, porque eu coloquei um dicionário e de forma híbrida eu coloquei uma máscara para pegar os dígitos ali, ó. Poderia ter aumentado a complexidade, mas ia demorar muito mais. Olha, mostrou o que craqueou aqui. Quebrou. 1.410, que é o modo do SHA256. O alvo ali, que é o hash que eu estava utilizando, né? Data, início, fim. O kernel otimizado agora. Melhora a performance. Repare aqui que aumentou muito a velocidade, né? 30.000 kHz por segundo, né? Um número gigante, enorme. Aqui, quanto que ele utilizou dos arquivos, né? Como é que ele fez a máscara utilizada aqui, ó. Essa máscara aqui ele pegou, dois dígitos, né? Bem simples, mas para entendimento serve bastante. Então, de maneira geral, é isso que eu queria mostrar hoje, pessoal. Espero que aproveitem, façam seus testes. Um grande abraço. Até a próxima.